Olá malta, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de Sega Cenas e hoje temos aqui um início diferente deste vídeo. Queria agradecer à IGN Portugal por ter partilhado o meu vídeo, o vídeo de trailer de motivação da nova Xbox em Portugal, totalmente em português. É um trailer que não se trata nada de expandir o meu canal, mas sim de expandir a Xbox, chegar a mais gente, criar alguma... fazer a diferença, como eu disse, criar algum interesse no Xbox, isto depois de eu também já ter visto uma vez uma reação minha ao Pensa do Dragone selecionada pela Forever Entertainment e publicada no seu canal. Desta vez a IGN partilhou o meu vídeo, um vídeo que eu nem sequer pus a rentabilizar porque não se trata do meu canal. Trata-se de mudar algumas mentalidades, ajudar um bocadinho para que as pessoas possam ver que existem outros sistemas e outras coisas que podem jogar e sistemas que estão muito bem e, claro, fiquei bastante contente com isso, mas há um problema muito grande. Há um problema muito grande porque assim que houve pessoas que se aperceberam que o vídeo era meu aqui do canal, houve pessoas que foram para lá, vocês podem verificar na IGN Portugal, no post, fazer comentários de baixo nível, que é quando vocês veem que as pessoas são mesmo de baixo nível, a atacar-me por todos os lados e a dizer barbaridades e coisas também que não são verdade, mas também muito obscenas. E a verdade é que isso leva-nos aqui ao assunto deste vídeo, que não é nada dessa porra. Embora eu esteja muito contigo tanto com a parte da Forever Entertainment como a parte da IGN Portugal, muito obrigado por partilharem alguma coisa que seja aqui do canal Sega Cenas, muito obrigado a todos e espero que o objetivo tenha sido concluído, que tenha chegado a mais pessoas, para que elas saibam que há qualquer coisa aí que muitos deles desconhecem e que afinal é mesmo muito bom. Mas isso não é o assunto do vídeo de hoje. O assunto do vídeo de hoje é bastante simples. Nesses comentários, como em tantos outros no Facebook, lá vem aqueles, vem o esquadrão, não é? Vem aquele esquadrão do, parece que toca lá a turombone lá de Mordor. Foda-se, e vem logo com aquela história de exclusivos, 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 foda-se os exclusivos, 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 exclusivos. Eu já não posso ouvir falar de exclusivos. Já não posso com aquele ladinho, eles parecem um disco arriscado. Aquela qualidade que vocês sabem. Vem para a internet, vem para os forums, vem para os posts, vem para o YouTube, vem para todo lado. E é, os exclusivos, exclusivos, exclusivos. Porra, então se os exclusivos são assim tão bons? Sim senhor, então bem-vindos ao vídeo de hoje, porque hoje vamos descortinar essa história dos exclusivos. Eu tenho aqui tudo apontado, e vocês, como estão a ver neste gráfico, algo que se passa. Então, esses exclusivos que são muito bons, realmente vamos ver. A PlayStation 5 saiu a 12, dia 12 deste mês, em alguns países, não é? Sobretudo, vamos dizer, um dos grandes mercados de sempre, de videojogos, o mercado americano. No mercado americano, até agora foi feito aqui um estudo, digamos assim, dos 10 jogos mais jogados na PlayStation 5. Ok, então vamos lá, eu vou dizer um por um. Em primeiro, em primeiro, em primeiro, em primeiro, já estão a ver. É pá, será? Spider-Man? Tipo, urso e patrocínio. Miles Morales. Será? Demon's Souls? Demon's Souls, deve ser o Demon's Souls, de certeza. Em primeiro lugar, então, temos o Demon, Demo, 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 não é Demo, a Demo, a Demo. Em primeiro lugar, temos Astro's Playroom com 52%. Vamos redondar isto, 50%. Houve 50% das pessoas que não lhe tocaram nem com pau no Astro's Playroom, uma Demo gratuita que vem incluída na PlayStation 5. Sim, há 50% destas pessoas a jogar mais vezes com o cabo ligado ou comando do que vocês com o vosso comando de PlayStation 4. Mas pronto, é o que é? Em primeiro lugar, Astro's Playroom. Claro, é gratuito, está na console, é assim mesmo. Portanto, as pessoas realmente lá quiseram experimentar aquelas funções todas ápticas do comando e deram oportunidade ao Astro's Playroom. Metade delas, que a outra metade não quis saber. Ok, em segundo lugar, em segundo lugar, tem que ser Spider-Man, não? Demon's Souls, agora o quê? Agora o quê? Não, não. Segundo lugar, meus amigos, Call of Duty. Call of Duty Cold War, com 37% das pessoas a jogar Call of Duty Cold War, nesta primeira fase aqui de estudo, 37% das pessoas a jogar, o segundo jogo mais jogado, Call of Duty Cold War, um jogo que se vê muito melhor na Series X. Diga-se de passagem, mas não interessa. Call of Duty, Call of Duty, segundo lugar. Ok? Terceiro lugar, agora é o quê? Não, terceiro lugar, agora é o quê? Um exclusivo. Agora é o quê? Terceiro lugar, temos Spider-Man Miles Morales, com 36%. 36% da totalidade dos americanos andam a jogar Spider-Man Miles Morales, que é uma DLC de um jogo de PS4, com 5 horas. Dura 5 horas. 5 horas, sim. Um jogo que teve 85% na Metacritic, 85%, um DLC de 5 horas, teve uma nota superior ao Ghost of Tsushima, que teve 83%. Terceiro lugar, Spider-Man, com 36%. Ok? Quarto lugar, agora é que tem que ser outro grande exclusivo. Quarto lugar, tem que ser. Acho que agora é que é o Demon's Souls, não? Quarto lugar, meus amigos, é... NBA, 2K21, NBA 2K21, exatamente. Com 28 pessoas a jogar isto, são 28 pessoas que passaram por um crash neste jogo, porque este jogo está como está. Caso vocês ainda não saibam, podem consumir um bocado de imprensa americana e vocês já vão ver o que é que acontece também neste jogo. Em quinto lugar, será que agora é que é mesmo o Demon's Souls? Quinto lugar, quinto lugar é o... Modern Warfare. Mais um Call of Duty. Modern Warfare, 23 das pessoas andam a jogar Modern Warfare. É um jogo que nem melhorado está para esta consola, para a PlayStation 5, mas o que é certo é que andam a jogar nela e o jogo também se vê muito melhor na Series X. Em sexto lugar, agora é que é o Demon's Souls. Demon's Souls, o grande exclusivo de PlayStation 5, Demon's Souls, aparece aqui, finalmente, em sexto lugar. Sexto lugar. 15% das pessoas andam a jogar Demon's Souls. Um jogo que agora é mais difícil do que aquilo que era, que a sua tradição também toda a gente conhece, agora é muito mais difícil, porque o jogo está sempre a crashar e as pessoas têm mais dificuldade em jogar. Portanto, até aqui está tudo bem. Portanto, isto é... Mais de metade das pessoas que têm PlayStation 5 não lhe tocaram. Estão-se bem nas tintas para o Demon's Souls. Um jogo de PS3. Um jogo de PS3, um jogo para aí com 11 anos, que vai em 1440p no máximo, numa consola supostamente 4K. Sem Ray Tracing. Downgrade do caraças. E é um jogo que, depois de passar aquela coisa dos gráficos, porque vocês sabem como é que é a comunidade deles, que é muito simples, que é gráficos, apresentação e estilo. Gráficos, apresentação e estilo. Mas os gráficos têm problema, meus amigos. Sabem qual é? Tornam-se velhos. E eis uma das razões de muitos deles, muitos amigos destes da comunidade de Sónia, não voltaram a jogar jogos antigos. Porquê? Porque os gráficos ficam velhos e eles não lhes tocam. Portanto, aqui o Demon's Souls é uma coisa passageira, onde apenas 15% lhes tocaram. E garanto-vos a vocês que só para aí 3% é que leva isto ao máximo. O jogo, explorar o jogo ao máximo. O resto é para dar umas jogatinas e depois... Ah, porque depois ainda te pedem 80€ por isto. 80€, sim. 80€ por isto, que é o que é. Pronto. Em 7º lugar, será agora o quê? O Sackboy? Não. O Sackboy tem que ser mais algum exclusivo. 7º lugar temos GTA V. No jogo PS3. GTA V. 8º lugar, Destiny 2. Será que em 9º lugar temos algum exclusivo? Epá, por acaso temos Ghost of Tsushima. Em 9º lugar. 9º. E em 10º lugar, finalmente, temos aquela maravilha tecnológica, não é? Que é o Godfall. Apenas 7% das pessoas jogam Godfall na PS5. Que é uma valente merda. Um jogo que leva 60% na metacritic. 7% das pessoas com algum esforço devem lhe ter tocado. Um jogo que não vale. Zeb. Sem alma, sem sal, sem personalidade, sem nada. Sem carisma, sem nada. Godfall deve ser uma autêntica merda que, atenção, 7% lhe tocaram. Um jogo que só é exclusivo temporário. Então vai estar na Xbox em breve. Pensei. Esta é a lista dos 10 jogos mais gatos na PS5. Esses tais exclusivos que vocês tanto gostam. Quando nós vemos a comunidade da Nintendo, a comunidade da Nintendo é um público que é fiel. Comprar a Nintendo, quer jogar os jogos da Nintendo. Bastante fiel. Tem lógica. Na Xbox, há grandes exclusivos. Temos Gears, Halo, Forza, Fable, whatever. Mas tem uma coisa. Game Pass. Não. Não é 80€ por jogo. Game Pass. Nos tempos que correm, muita gente a dar para ter trabalho. Dá um jeitão do caraças. Ah, pois é. E sim, a Series S existe precisamente por causa disso. Para fazer aumentar o interesse no Game Pass. E agora, para resumir isto, já que os exclusivos parecem não ser assim tão importantes, mas porque é que será que querem tanto a PlayStation 5? Ai, eu quero a PlayStation 5 porque quero ir jogar com os meus amigos. Mas, friend, esse argumento não faz sentido nenhum. Sabes porquê? Porque existe uma coisa chamada Cross Play. Tu podes comprar um Xbox e jogar com os teus amigos à mesma. Inútil. Vocês são inúteis. Inúteis. Vocês são inúteis. Porque a verdade é que vocês querem comprar é pela marca. Ai, é Play. É Play. Mais nada. Então onde é que está esse Sackboy? Esse Sackboy. O Sackboy que ia ser a revolução das plataformas. Onde é que está esse brilhante exclusivo? Olha, onde é que está o Pugsnax? Onde é que está o Pugsnax? Não está. E pergunta para 1000 dólares. Onde é que está o The Last of Us Part 2? Um jogo que anda aí muita gente a fazer um esforço do carácios para esquecer que ele existe. O The Last of Us Part 2, que espero que hoje não esteja incluído naquilo que vai ser a votação dos nomeados do Game Awards. Sim, porque está a chegar um dia. Porque se aquele jogo for votado para GOTY... Eu já tinha dito isso no canal. Vamos andar aqui todos os dias a bater na mesma tecla porque eu não me vou calar. Não me vou calar. Aquele jogo não pode ser GOTY nem na China nem em lado nenhum. E nisto, vocês têm que mamar abrir a internet, ir à imprensa e ver a imprensa a passar o pano. Porque a imprensa nos Estados Unidos e na América já se está a pôr de parte da Sony. Está-se a pôr de parte porque está a ver o que é que está montado. É só creche, é consolas estragadas, é isto e aquilo. E em Portugal é sempre a passar o pano. Vocês vão ao Aerogamer e veem o que é que lá diz. Vão lá ver. Não falaram nada disto que aconteceu. Nada. Se fosse fumo na Series X já estavam a falar. Mas não falaram nada disto que se está a passar nas consolas na América. E agora de repente surge uma notícia a dizer que vem aí um patch, uma correção, um não sei o quê a dar aquele ar de entender. Não se preocupem e tal. Ah, estão a dizer isso, mas não falaram no que se passou antes. De onde é que foram buscar isso? Toda a gente sabe. É passar o paninho. Calma. MTG-lo. Vocês veem MTG-lo. E estes todos que andam com esta história do Facebook e não sei o quê. Ah, exclusivos. Exclusivos. Então compram-os. Porquê que não os compram? Porquê que vocês têm uma lista? Porquê que vocês têm uma lista? Onde está? Um, dois, três, quatro. Em dez há quatro exclusivos. Então onde é estes grandes exclusivos? Querem-os tanto? Comprem-nos. Mas se calhar eu não vou comprar, não é? Isto é só para vocês irem aqui para o Facebook, YouTube e fóruns e não sei o quê. Só para dizer exclusivos, exclusivos, exclusivos. E lá vem o disco arriscado outra vez, pá. Porra, pá. Vocês são parvinhos. Que vocês podem ter uma preferência por qualquer coisa. Faz sentido. Ok, tudo bem. Tudo bem. Isso existe em todo lado. Clubes de futebol, whatever. Mas isso não vos permite que vocês venham para aqui. Andarem aqui e chatear tudo e todos com a mesma história. Precisam andar aqui a divertir-se com boeda jogos. Quando vocês só têm 80 euros para comprar um. Isto que está a passar na América é uma vergonha. E vamos a ver o quanto isto vai afetar a Sony no futuro. Ok? Vamos a ver. Vamos a ver. Aquilo que se está a passar com a PlayStation 5, eu ando há meses a dizer neste canal. Meses. Portanto, meus amigos, hoje ficamos só por aqui. O disco arriscado dos exclusivos continua. E é isto que vai ser. Esperem até todos os estúdios que a Microsoft tem neste momento começar a ir a mandar os exclusivos. Todos. Esperem, esperem que vocês depois, se calhar, ainda vão ter que levar com o karma. É uma coisa que é lixado. Portanto, chega a ser nas off. Espero que tenham gostado do vídeo. E subscrevam-se se quiserem. E nós vemos em breve. Fui. Que não são questões dele que mirem que todo o mundo... O monstro do Lago Leputra é que a mulher está aqui. O monstro do Lago 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 L Tchau, tchau.